E aí gente, sejam bem-vindos ao canal do Pedrinho jogando aqui com mais uma gameplay inédita do jogo Tomb Raider Definitive Edition, edição definitiva do gamer do mesmo aqui. Gente, vamos continuar aí da parte que nós paramos, pois a gente está no objetivo de zerarmos o game aqui E zerarmos pela primeira vez dessa primeira parte que conta a história de origem de Lara, de uma novata para uma experiente, uma acrobata, aquela arqueóloga A sua formação do mundo dos jogos clássicos dos anos 90 Esse aqui, esse Tomb Raider, ou melhor dizendo, essa trilogia de origem conta exatamente a sua história de origem de uma maneira diferente Como nunca contada antes, agora que eu possuo os três games da série Estar jogando, poder estar jogando ele em ordem É uma realização E agora que a saga está completa, vocês vão poder entender muito mais Vamos lá, vamos continuar 34% já de finalizado E vamos ver o que vai dar hoje Fortes emoções nos aguardam aqui no Gamer Momentos eletrizantes, momentos épicos Com o de costume que esse jogo tem para nos Para nos fornecer mesmo E a gente parou aqui Na parte da favela Vocês estão ligados? Vocês estão lembrados disso? Paramos na parte da favela E a gente vai ter que Subir ali Vamos então subindo Vamos ver se a gente consegue subir Porque o lugar é muito alto Mas diz que é para lá A gente está perto de De alcançar Deixa eu pegar aqui os fragmentinhos Tá cheio meu Meu arsenal Meu inventário ali Ó, tem uns negócios para a gente pegar ainda Que a gente não pegou na outra vez Ó, aqui jogamos No Japão, na era do Edo Roupas tradicionais masculinas não tinham bolsos Inru Era recipiente pequeno Usado para guardar objetos pessoais Como uma forma antiga De carteira Legal, né? Diferente Legal, legal, gostei Vamos subindo aqui, ó Ó, tem mais algumas coisas para a gente pegar aqui Partes novas que a gente ainda não explorou no game E lá vamos nós Beleza Opa Kauai, Kauai Eu não sei como eles me viram Ou quem me viram Ó lá, ó lá Caramba E aqui começou a nossa jornada Olha lá O cara quer descer ali, ó Tem mais um cara ali Será que tem mais? Deixa eu ver se tem alguma coisinha boa para a gente pegar antes da gente subir Qual é? É tesouro Peguei uma parte do GPS ali E caramba Tem mais, hein? Ó É bom com o dardo de fogo a gente mata de primeira, né? Na hora Ixi Ih, o negócio tá Meio complicado, hein? Isso aí já era Encontre o caminho até Green O que vocês acharam dessa parte, hein? Pra mim foi uma surpresa Esses caras estavam mais fortes do que eu imaginava Ó, peguei Peguei um negocinho ali Porque demorou Desaparecer um pouco, né? Ó, estamos aqui explorando, aliás O que mais tem nesse jogo É momentos da gente explorar, né? O local Ó, dá pra gente subir ainda Dá pra gente subir Opa Cai Peguei mais um objeto O objeto é pequenininho, mas Eu peguei Estão bem no topo, hein? Está bem Está bem Ih, gente Eu não quero descer assim, não, né? Caramba Foi o jeito que eu encontrei pra gente descer Ó, tem um negócio aqui, ó Dá pra gente Corre Oh, tô conseguindo queimar o negócio Beleza Deixa eu ver, eu não sei nem que lugar é esse Acertei o buraquinho ali Que era pra gente acertar, inclusive Vamos abrir isso aqui Está bem Mais umas coisinhas pra gente pegar Eu estou pegando tudo Tem uns negócios ali que eu ainda não consegui Mas também é questão de tempo Pra gente conseguir É questão Só a gente acertar os buraquinhos Que a gente consegue Chegar lá Que opcional, né É alguma coisa opcional Não é obrigado É opcional Beleza Então vamos Pegar aqui A gente não precisa pegar todas Vamos avançando Ó, tem um acampamento Pra gente Vamos aqui no nosso acampamento A gente já estava precisando Vamos mudar nosso traje Vamos mudar nosso traje Pistola Já está com tantas boas melhorias E o arco e flecha Ó Ó, anel de gatilho Peguei isso aqui, hein Anel de gatilho improvisado Aumenta a frequência de tiro E metralhadora Pente de alta capacidade Beleza Agora essa seção aqui Já foi encerrada Caçadora Um ponto Contra-ataque de esquifa Aperte bola para esquivar-se Então triângulo Quando o anel alcançar o ícone do botão Para incapacitar os inimigos Com a flecha no joelho E sim Agora estão falando a minha língua Com a, deixa Tem uns negócios ali Pra gente pegar ainda Beleza Dá pra gente ir pra lá agora Diz que é pra lá Pra lá nós temos que ir Oh Ih, gente Não deu pra mim pendurar Achei que a Lara Saberia pular mais alto Do que isso Ah, mas é aqui Negócio Ih, gente Que droga, hein Vamos ter que pular Mais alto do que isso Se a gente quer Se a gente quer Ser feliz Se a gente quer Ser bem-aventurado Temos que pular Mais do que isso Pronto Agora ela vai nos levar Lá pra lá E caramba A marmadilha Quando tem musiquinha Assim é porque O negócio é tenso mesmo Oh, quero pular ali Não tá dando Agora eles vêm Eles foram queimados Lara ficou uma matadora Depois que ela Matou o primeiro homem Ficou uma matadora E caramba E eles também E eles também Pelo visto Ficaram mais matadores Salvamento automático E temos que ir lá De novo Os caras aí Nas costas Nas minhas costas E caramba Aqui Aquele é um perigo Isso não era pra acontecer Como é Tô me queimando Me acertou aí E eles estão me acertando E eles estão me acertando É, eu acho que eu consegui Pegaram o cara O Green Não, não Não, não Que isso Ela ficou indecisa Sem saber o que fazer Foi tenso Minha amiga Não foi fácil Ele se matou Provavelmente Ele morreu, né Provavelmente Ele morreu Tá Tá, pra onde Que a gente vai Lara tem pouco Tem pouco tempo Para assimilar Perda Não pode Parar No tempo Tem que avançar E lá vamos E lá vamos Lara E lá vamos Nós O negócio Foi complicado Aqui Foi difícil Pra mim Foi difícil Pra eles Não é fácil Pra ninguém E caramba Querem cortar Minha corda Agora Eu tenho ela E alguém Tá me dando Convertura A mãe Tá me ajudando Aí Obrigado Deus Rolf Rolf Grim Grim Estou tentando Usar ele como Leverage Para me Surrender Mas ele não Deixar eles Grim Estou Estou Desculpa 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 Rolf Não 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 se desculpa Lara Só Faz isso Contar Nós Abre um Lá Para o 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 Posso me cobrir de novo? Sim. Eu tenho que tirar a frente com o meu rifle até que o balaço não vai. Pode nos ajudar. Beleza. Está bem, está bem. Nunca questione Lara Croft. Ela sabe o que diz. O negócio é para lá. Como que eu vou chegar lá eu não sei. Eu ainda não sei. Mas o que indica que a parada é para lá. O negócio está tudo quebrado. O negócio está tudo quebrado. Ótimo. Algumas ideias? Vai ser difícil. Mas você provavelmente pode fazer seu caminho por dentro. Eu estava com medo de dizer isso. Não se preocupe. Eu estará cobrindo você toda a caminho. Beleza. Se o cara está falando, então tudo bem. Eu tenho eles em casa. Aqui vai. Então eu não vou me preocupar com nada. Eu acho que eu não sei. Eu acho que você tem os outros. Não se preocupe. Se eles não fizeram, eles não ajudaram a nos. Meus pai. Vamos enviados para o nome. O nome é para você. Ele vai fazer isso... Ele vai fazer isso. O diabo é para você! Não se preocupe! Ya está! Criança! Por que, por que? Eu esqueci de perder a minha filha. Você está bem? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Desculpe. Não se move. Eles vão ver você. Espera. Que parado. Vai agora. Desculpe. Desculpe. Eu quase tenho ele. Move. Vamos lá. Desculpe. Espera. Espera. Lara, eu acho que você está limpo. Obrigado pelo apoio. Eu acho que isso nos faz bem. Lara, vamos lá. Não! 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 O que é que ele está indo? Ele está morto! Não! Não! Ela está! Lara, há muitos deles! Você está ali! E agora eu vou me ter que sair correndo. Coi, coi, coi. O negócio está desmoronando uma vez. Até que deu certo, né? E lá vamos nós. I'll come back. Beleza. Beleza. O que você acha de uma cena que é isso? Tem que saber nadar. Esse é o segredo. Se eu não saber nadar, dá ruim. Entrada da caverna. Resgate da tripulação do Endurance. Peguei um negocinho ali. O que você acha de um bem? Muitas caveras. Eu sei que você quer sua liberdade. Eu sei que você quer escapar desse lugar. Mas, para fazer isso, nós devemos liberar a nossa quinta. Como nós, ela é um prisioneiro. Se nós pudermos liberá-la, nós nos liberá-la. Essa garota, ela carrega o sangue desta terra. O ritual das flames nos mostrará a verdade. Himiko, você é a primeira e a última. Falta conosco agora! Você matou a nossa irmã! Eu vou matá-la! Eu vou matá-la! Eu vou matá-la! Eu vou matá-la! Dimitri, Nikolai! Respira-la! Eu vou matá-la! Cada criatura da natureza irá se torna para lutar quando o seu próprio sobrevivor está no erro. Então, não acredito que eu não entendo você, garota. Eu só estou fazendo isso muito tempo. Se prepara, irmãs! Nossa senhora está a falar! Falta conosco, Himiko! Falta conosco, Himiko! Falta conosco, Shula! Eu estou muito feliz! Olhe comigo! Olhe comigo! Olhe comigo, não é? Eu vou matá-la! Ela... ela é a escolhida. Ela é a escolhida. Você está! Minhas irmãs! Nós sermos as nascidas! Ela foi a Serra Regional. Não. O seu combate está terminado, creature. Vamos lá! E aí Arco e flecha eu tô sem meus armamentos cara se pegarem Os caras pegaram meu armamento Só peguei um arco e flecha ali Aprovisada Boa Vou pegar minha caixinha aqui Vou pegar minha caixinha Vou pegar minha caixinha Vou pegar minha caixinha E aí Muito forte Muito forte Forte até demais Forte até demais Isso é horrível Não 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 Vá! 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 Eles não podem ver a gente. Eu vou dar o pira. Alicia, meu bem, eu não quero escrever isso, mas se eu não a fizer agora, posso não ter outra chance. Sua mãe se meteu em encrenca e eu posso ter que sumir por um longo tempo. Não sei quando ou se você vai ler isso, mas quero que você saiba que lutei por você. Lutei que fiz em minha vida, foi por você. Tudo o seu tempo que estive longe, todo o dinheiro que guardei, todo o sacrifício, perdoa-me, por tudo o que você vai ter que encarar sem mim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Muito, muito, me fuzilaram. Eu não estava rápido para uma coisa como essa. Intruder? Eu tenho uma coisa para você, hein? O que é isso? Arrança aqui! O que o que está acontecendo? Não tem nada aqui! Intruder no caracol! O que é isso? É o que está acontecendo aqui? Acabou o meu negócio, hein? Acabou! O que é isso? Acabou o meu negócio! Puxa. Nossa, que forte aí. É, vamos tentar não deixar eles nos verem agora. Se não, fica muito difícil. Olha, eu vou procurar. Você pode ficar aqui. Obrigado, irmão. Esse aí já era. Esse daí também já era. Vamos subindo. A gente precisa subir. Ei, watch it. You're fucking up the board. Relax. You're losing anyway. God damn it. Not again. Peguei rapidinho. Não deu nem pra eles notarem uma estranheza na parada. Não, eu matei rapidinho. Não deu pra eles... Notarem nada, não. Negócio é pra lá, calma aí. Parece que a gente tem que subir aqui mesmo, mas... A gente tem que subir. Subindo aqui então. Tudo faz parte. Tudo faz parte. O que que não faz parte? O que que não faz parte? O que que não faz parte? Definitive Edition. Inédito, hein? aqui no canal é inédito não que eu quero dizer pra vocês era estou jogando pela primeira vez aqui com vocês no canal porém o jogo já conhecia antes e já faz anos que ele foi lançado acabei com todo mundo acabei com geral um corpinho ali vão pegar todos esses fragmentos que é importante em muito gás e aí e aí e aí e aí e aí e isso faz parte e aí 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 Então, gente... Vou ficando por aqui, gente. Obrigado a vocês que assistiram comigo até agora aqui, essa gameplay do jogo Tomb Raider Definitive Edition do Gamer, aqui no canal Pedrinho, jogando aqui. Como eu disse pra vocês, gente, não era uma live, não era uma transmissão ao vivo, mas é uma gameplay, e apesar disso... Ainda assim é inédita, é um conteúdo gravado diretamente para vocês, aqui, uma gravação. Gente, se vocês gostaram dessa transmissão, peço que vocês possam compartilhar com seus amigos, suas amigas, nas redes sociais de vocês, me ajudando a crescer e a divulgar esse meu trabalho, beleza? Não esqueça de avaliar com like ou dislike, como vocês souberem jogar melhor, avaliação da nossa transmissão, compartilhando e ajudando a crescer. Obrigado a vocês, lembrando que a gente tem um canal voltado para filmes aqui no YouTube, também entre em contato comigo que eu estarei passando para vocês, para quem for interessado. Eu sou o Pedrinho Jogando Aqui e essa foi a nossa mais uma transmissão do jogo Tomb Raider Definitive Edition aqui. Valeu, até a próxima.